Olá, bom, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre o No Meu Peito Não Cabem Pássaros, do Nuno Camarneiro. Sim, falei certo, tô sempre falando errado o nome desse autor. Enfim, esse livro aqui também faz parte da coleção Novíssimos, da editora Leia, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o livro. Esse livro vai contar pra gente a história de três personagens diferentes. O primeiro é o Carl, ele é um imigrante, tá morando em Nova York agora, e no comecinho do livro o emprego que ele tem é de limpador de vidros em Arranha Céus em Nova York, certo? Ele também se presta a fazer algumas experiências e tal, com choques e tudo mais. Ele tem um problema no braço porque ele, enfim, ganhou um dólar pra que alguém fizesse uma experiência X no braço dele. O segundo personagem é o Fernando. O livro começa, eu acredito que ele é um adolescentezinho, alguma coisa do tipo. Ele acabou de perder a irmãzinha e ele é meio misantropo, assim. Ele não gosta muito de pessoas, não tem assim muitos amigos, aquela coisa, mas ele gosta muito de uma tia dele. Então, esse é o Fernando. E o terceiro é o Jorge. O Jorge é um menino, né, que sofre bullying na escola e ele tem essa imaginação muito fértil, então ele escreve bastante e tal. E ao longo da história tem uma coisa X que ele cria, né, que ele escreve e que realmente acontece. Então, assim, isso é só pra você ver a força da imaginação desse menino. Bom, esses três personagens, talvez tenha alguém aí que já tenha percebido, foram baseados em três grandes escritores da literatura universal, né. Então, o Carl, esse imigrante, foi baseado no Kafka, tá? Pra mim, esse foi o mais difícil de descobrir. O segundo, que é o Fernando, foi baseado no Fernando Pessoa, obviamente. Esse foi o mais fácil de descobrir, porque logo no início, né, você já tem essas informações do falecimento da irmãzinha e tudo mais. Então, você já vai associando lá com a própria biografia do Fernando Pessoa mesmo. E o terceiro, né, que é o Jorge, esse menino da imaginação fértil, é o Jorge Luiz Borges, né. Então, é muito bacana, assim, conforme você vai lendo, você vai pensando, assim, eu não tinha, né, eu não tinha lido nada a respeito do livro. Então, conforme eu fui lendo, com exceção do Kafka, né, que é o escritor desses três que eu menos conheço, eu só li Metamorfose, então nem posso falar muita coisa de Kafka. Mas, enfim, conforme você vai lendo, você vai percebendo alguma semelhança e fala, será, né? E eu fui só confirmar isso depois que eu vi uma entrevista, né, com o autor, aqui no YouTube. Eu vou deixar o link lá embaixo pra quem estiver interessado. Achei bem bacana isso. E, bom, essas três histórias desses três personagens, elas são entrelaçadas com o acontecimento de 1910, que é a passagem do cometa Halley. E eu não vou contar o que acontece a partir da passagem desse cometa, porque senão vai ser spoiler. E eu realmente quero que vocês deem uma chance pra esse livro, porque ele é muito bacana. Eu recomendo esse livro principalmente pra quem gosta de literatura, né, pra quem conhece esses três autores, ou pra quem quer conhecer um pouquinho deles, né? E você aí que conhece a biografia do Kafka, você pode vir me dizer, afinal de contas, o que o Kral tem a ver com o Kafka, que eu não peguei. Seriamente, eu não peguei. Uma coisa que eu não entendi nesse livro é assim, é... O início dos capítulos, os personagens, né, começam com a cidade em que eles habitam, né? Então, por exemplo, o do Kral começa ali com Nova York. O do Fernando Pessoa começa com Lisboa. Certo? Agora, os capítulos do Jorge, por algum motivo, começam assim, ó. É Buenos Aires, mas tá escrito desse jeito estranho aqui. E eu não entendi por quê. Será que é porque é Borges, tem aquela coisa do quebra-cabeça, aí... Enfim, talvez seja. De qualquer forma, fica a dica aí pra vocês de mais um livro muito bacana dessa coleção. Dessa coleção Novíssimos, aqui no canal, eu já fiz vídeo para o... Para cima e não para o norte, e também para um piano para cavalos altos. Os links estão aqui do ladinho. Caso você esteja acessando por internet móvel, pelo celular, os links estão também ali na descrição do vídeo. Certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!